Senhor Presidente, o Edton do curso, qual aproveito a oportunidade para desejar sorte sempre na sua caminhada aí nessa trajetória do Partido Novo. Sempre é bom saudá-lo, encorajá-lo. Respeito, saudar, também aproveitar a saudar a minha querida deputada Andréa, que estava aqui falando de Balsas, né, e com muito carinho, saudar também a cidade de Balsas, o povo de Balsas, os internautas aqui presentes, colegas deputados e deputadas, senhora Presidenta Iracema, que também está aqui na plenária, saudar todos os convidados aqui presentes. Hoje eu quero falar de um tema muito importante para o país. Nós estamos vivendo a Semana das Águas. Amanhã, 22 de março, comemora-se no país e no mundo o Dia Internacional das Águas. Esse líquido que, a princípio, temos às vezes a percepção que é infindável, no entanto, hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter um olhar atento para que possamos garantir às gerações futuras água de qualidade. O Brasil é responsável, tem no seu território 12% das águas doces do planeta. No entanto, essa água, ela é, infelizmente, mal distribuída no território nacional e a região que tem maior quantidade de água doce, que é a região norte, é a região que tem menos, a menor densidade demográfica, provavelmente, se não me engano, 7 pessoas por quilômetro quadrado. A região nordeste tem apenas 3%. E é a região que mais sofre com a falta d'água. Nesse sentido, quero chamar a atenção desta casa para que a gente possa colocar a luz do debate, a luz da nossa atenção, a luz das nossas proposições, o nosso Maranhão, que é um Estado, graças a Deus, abençoado por Deus, com um índice profilomédico muito bom, mas que sofre também já com a falta de água. E chama a atenção para o importante bioma, que é o do Cerrado, que hoje ainda é objeto de ação e de reversão das suas matas nativas, já em torno de 51%, para a floresta plantada, para o agronegócio. Não estou aqui falando contra o agronegócio, mas eu estou aqui falando que há uma necessidade urgente de barrarmos o desmatamento no Cerrado. Enquanto nós tivemos uma diminuição considerável do desmatamento da Amazônia, o nosso Cerrado caminha para que só aqui no Maranhão a gente continue desmatando mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano. E sabemos da importância do Cerrado para o resto do país, pois aqui tem no Cerrado, no nosso Cerrado, não só no Maranhense, no Cerrado, abriga várias bacias hidrográficas, nascente de várias bacias hidrográficas. E eu quero chamar a atenção que o Maranhão tem várias bacias hidrográficas, muito da Pecuru, do Parnaíba, que estão sendo fortemente desmatadas. Eu vejo, celebrando o aniversário de Balsas, uma economia pugente, rica, que Deus continue, que nós possamos continuar lutando, mas com esse mesmo olhar, nós precisamos olhar, estar atento para o impacto ambiental, tendo em vista que Balsas é um dos municípios que mais desmatam o seu Cerrado. E hoje tem um rio chamado Rio Balsas, que cujas cabeceiras estão sendo desmatadas, não estão sendo respeitadas, concluindo, senhor presidente, não estão sendo respeitadas as comunidades que moram ali. O nosso grande desafio, deputado Arnaldo Melo, que o senhor tem debatido muito isso, é continuar nos desenvolvendo, mas preservando, os nossos recursos naturais. E essa é o que eu chamo a atenção hoje, amanhã é dia das águas, dia internacional das águas. Estarei hoje na UFMA, falando do papel do Parlamento, na preservação do nosso aquífero. Mas precisamos também, não só falar hoje, não só lembrar hoje, nem amanhã, que é dia das águas, mas temos a preocupação permanente na defesa desse importante líquido para essa geração e principalmente para gerações futuras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.